Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado de mais um paint over Onde eu paint por cima, né? Da desenho Dessa vez foi a arte do Pedro Lebron que mandou super bem e fez aqui um goblin Que eu não tive como não escolhê-lo pra fazer isso daqui, né? Pessoal, esse vídeo tem uma proposta bem parecida com o primeiro que a gente fez com o anão do Léo Castanhede Através de uma publicação fixada no grupo do Facebook do canal Rush Rush Inúmeros inscritos postaram suas artes nos comentários e assim puderam ser selecionados por mim Para se tornar um estudo de pintura aqui no canal E se você não faz parte ainda do grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição pra você requerir ali a sua entrada E poder conversar com a turma que os inscritos de todo mundo mais aqui os Rushers, beleza? Galera, eu pratiquei basicamente o mesmo processo do anão, né? Eu fui ali primeiro dando algumas considerações, algumas correções sobre o formato do rosto, os elementos faciais Tem bastante a ver com o primeiro curso, né? Os primeiros cursos de desenho do canal Mas algo que foi crucial pra que eu pudesse trazer mais geometria pras coisas Foi justamente encontrar referências legais E pra fazer um Goblin eu pensei que não havia nada melhor do que o próprio Duende Verde O Willem Dafoe ali, aquele rosto dele, fonte de inúmeras possibilidades ali De rugas, né? De formato do nariz Isso me ajudou muito mesmo a pensar a como dar um ganho nesses elementos E aqui é novamente, pessoal, uma coisa que eu recomendo muito pra vocês É esse uso consciente da referência Onde você não tá copiando tudo Mas você tá se inspirando naquelas informações Naquelas possibilidades de variação Porque, inevitavelmente, quando a gente tá desenhando Normalmente a gente vai ter o vazio do nosso cérebro Então ter referências, ter coisas do mundo real ali perto Eu acho que ajuda bastante a gente manter um pé no chão ali Naquelas coisas que fazem sentido Nesse caso, eu tô fazendo uma arte com uma expressão um pouquinho mais posada Especialmente porque ele tá olhando pra câmera Mas isso também é algo legal Porque cria aquela comunicação direta Entre quem tá observando e o personagem desenhado Tem ali um eye contact E algo que eu tava querendo tentar, pessoal Era realmente deixar o personagem bem oculto nas sombras E deixar só um lado dele realmente saturado e iluminado Mas incluir ali uma outra fonte de iluminação E ter mais aquela chance pra continuar manifestando os volumes do rosto É muito tentador Então eu acabo aumentando bastante a luminosidade Nas etapas mais finais do desenho E isso é algo que eu considero muito importante também, pessoal Essa constante conferência do que você tá fazendo É reanalisar, é dar um passinho pra trás e olhar Hum, tá funcionando? Eu faço de outro jeito? E também se libertar pra fazer experimentação, né? Tenta, faz, vê como é que ficaria se tivesse uma luz mais pra cá Tenta fazer uma versão simples disso e vê o que que acontece, né? Eu acho que a gente acaba se colocando com muita pressão pra fazer tudo de forma perfeita logo de cara Mas o processo criativo, pessoal, não é uma linha reta Não é uma série de passos perfeitos onde no final tem algo que você queria da forma exata É um encontro entre várias possibilidades, entre acidentes felizes, né? Que ficam mais evidentes Quanto mais você estuda, mais você se prepara Mais fácil é pra você capitalizar nessas possibilidades que acabam aparecendo na sua arte Quase como se não fosse você que estivesse indo atrás delas Mas elas que se conectam com você de alguma forma E antes de entrarmos num assunto doido, pessoal, para esse vídeo aqui Porque logicamente é necessário Esse trabalho do Goblin foi feito pensando em todos os fundamentos e assuntos que eu quero abordar No meu próximo conteúdo exclusivo do canal O curso de introdução à pintura digital 2 Pessoal, como vocês já sabem Eu vou lendo o vídeo do anão Esse será o curso com o maior número de horas aqui Vai ser uma experiência incrível Então se você já quer reservar o seu descontão monstro Cadastre aí o seu e-mail no link que tá aqui na descrição Porque pra quem tiver esse e-mail cadastrado Haverá um desconto especial Aqui no canal eu vou divulgar um desconto Que vai ser o desconto normal, assim Um desconto brutal Mas o desconto monstro vai ser pra quem tiver cadastrado no mailing, beleza? Então coloca o seu e-mail lá Que aí você vai receber um descontão especial, beleza? Mas Galeration Hoje eu queria conversar sobre uma doideira que eu acabei pensando Enquanto eu estava numa pequena folguinha no feriado aí Que já passou, né? Eu fui para a praia, eu fui para Ubatuba E faz um bom tempo que eu não vou me banhar nas águas do Oceano Atlântico Pessoal, durante essa viagem Eu comecei a pensar em diversas possibilidades de comparações Entre o mar e a vida da arte O aprendizado de pintura e tudo mais Nossa, Guilherme, que brega Eu sei, mas me ouve Por favor Eu fiquei muito surpreso, pessoal Em reparar no quanto que cada uma das praias são realmente diferentes lá em Ubatuba Basta você dirigir um pouquinho mais Que você vai encontrar areia Temperatura de água Altura das ondas E o número de pessoas muito diferentes entre cada uma delas E logicamente a disponibilidade de alimentos Tem praia que era muito legal, mas não tinha um quiosquinho Não dava para comprar nada Não tinha nem uma banquinha de açaí Não tinha um velho vendendo sorvete Então não rolou Mas essa percepção de que existem Às vezes até logo ali do lado Uma praia completamente diferente Eu acho isso muito, muito interessante E eu sinto também que nós podemos fazer um certo paralelo com essas praias E a busca de mercados no trabalho criativo Tem praias muito cheias Onde é difícil arrumar um lugarzinho ali para pôr a sua toalha E o mercado de arte é também competitivo E tem lugares onde não há tanta gente Mas a areia não é tão fina A areia é amarela, ela é meio coisada Então, apesar de haver mais facilidade para ingressar As recompensas no começo não podem ser tão boas assim Ou até mesmo a prática pode não ser tão divertida Ou tão focada naquilo que você queria realmente estar fazendo Eu acho que a publicidade foi isso para mim Foi uma praia Ali com a areia um pouquinho menos de qualidade Meio muito pedregulhosa Mas foi uma praia de entrada Para um mercado do trabalho criativo Da produção conceitual e visual Que me preparou para poder realmente ir para um lugar diferente Eu acho que a minha melhor praia foi o meu trabalho O tempo que eu fiquei com a mascoteria Um estúdio de produção de personagens em 3D e mascotes Que foi um lugar muito mais concorrido para entrar Mas as areias eram finas, pessoal Areia branca, água verde, aquela água verde, sabe? Aquela... bonito Eu estava fazendo aquilo que eu realmente queria mesmo, né? Trabalhar criando personagens E foi muito, muito legal Porém, acho que a praia ainda mais difícil Talvez ainda mais concorrida Talvez o lugar onde as recompensas podem ser ainda maiores É aqui no YouTube E eu acho que com certeza é aqui Consegui conquistar uma audiência Consegui encontrar vocês E que vocês me encontrem É, ao meu ver A parte mais complicada disso tudo E onde eu realmente tenho gostado de estar, pessoal Essa parte de produzir aqui Os tutoriais, os cursos E tudo que a gente está fazendo aqui no canal Mas, nem só de areia Quiosque com camarão empanado vivem os artistas, não é mesmo? A gente precisa mergulhar, pessoal E é no mar onde nós atuamos É na água onde as coisas são feitas Pelo menos nessa minha comparação bizarra entre as coisas Algo que eu reparei também Enquanto eu me contorcia pelas águas da Praia Grande Era o incessante ritmo das ondas do mar, galera Elas sempre estão acontecendo Elas sempre estão vindo E às vezes elas vêm baixinhas Vêm tranquilinhas Sabe aquela que só cai, né? Ela só quebra Depois que ela passa por você Ela vem por você E você só sobe e desce assim E faz Essa é o que eu mais gosto, na verdade, né? Mas tem algumas ondas Que vão se formando bem na sua frente Elas crescem, 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 crescem Enquanto estão quase na tua cara Elas Na sua face Nesse dia, pessoal Quando a onda veio na minha direção Eu não fugi Eu não voltei pra trás Eu não saí correndo Tanto que não dá, né? Você está no meio da água Eu saltei Eu dei um pulo Me propulsionei ao ar E dei de peito Quebrei a onda Quebrando a onda E não levando um tapa aquático na cara Mas saindo vitorioso do outro lado Objetivo concluído Tarefa cumprida Mas Mas as ondas não param, gente E se você for contemplar a paisagem por muito tempo Talvez procurando por alguma coisa na distância, né? Se distraindo ali Vendo o Netflix Jogando videogame Você pode não reparar nos sinais Naquela água que começa a receder A força que te puxa E que logo é substituída por uma pescotapa Salgado Que te joga vários metros pra frente E te deixa ali um pouco, né? Com a boca cheia de areia Então Pessoal, eu sinto realmente Que o esforço diário Pra continuar estudando E produzindo São como essas ondas Que vêm sempre se opondo A nossa vontade, né? A nossa preguiça A nossa vontade Só ficar ali boiando Mas infelizmente Nós temos que levantar E a gente tem duas opções, né? Não esperar a onda passar Assumir uma postura De atacar a onda Atacar o dia Atacar as tarefas, né? Não de tomar a onda na cara E esquecer que ela não tá vindo E depois tomá-la com tudo Mas ir pra cima Com uma treta, né? Com aquele salto Ir de peito aberto Pra essa coisa toda Que são os nossos estudos A nossa vontade De estar produzindo Eu acho que Pra além do objetivo Do longo prazo Das sensações A gente vê que tem uma onda Vindo na nossa frente E conseguir dar de frente com ela Eu acho que com a questão dos estudos Isso pode ser algo bem legal Algo da gente estar sempre pronto aí Pra ir em direção Aos nossos objetivos Ao mesmo tempo, pessoal Estar no mar Estar desenhando Era porque havia diversão, né? Havia uma paixão Havia um interesse E... Afinal de contas Você tá entrando na praia Pra ir na água É porque Você gosta de nadar Um pouquinho pelo menos, né? Que você acha Algo interessante ou divertido ali E... Eu acho que especialmente Todo mundo que tá tentando entrar E trabalhar com esse mercado criativo É porque gosta E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente fica focando na onda No próximo desafio No próximo estudo No próximo não sei o que A gente fica tão preso nisso Que pode deixar de ser divertido Então a gente tem que Tá ali pronto Pra atacar as ondas fortes Aproveitar as ondas mais fracas E... Com certeza Divertir Se divertir Aproveitar, né? Isso eu posso dizer pra vocês Que é muito mais fácil com colegas Então se você tem a chance De criar um bonde aqui Com alguém do grupo Alguém que tá aqui nos comentários Alguém que tá ali nas lives Com você Faça isso Eu creio que vai ser Uma coisa bem legal pra você Ainda assim Você irá cansar Uma hora vai cansar, né? E você precisará voltar para a areia Dar um relax, né? Repensar o que foi importante Dar uma reorganizada Tirar a areia da sunga, né? Mas sabendo Que você terá que voltar para a água Voltar a estudar A praticar A desenhar A pintar Porque é isso que você veio aqui pra fazer E esse é o nosso Goblin, pessoal Feito aqui em inspiração Com a arte de Pedro Lebron Muito obrigado aí pelo envio, Pedro E também a todo mundo Que mandou seus desenhos Eu vou pegar mais artes Pra refazer Lá no grupo do Facebook Então vai lá Dá essa olhadinha E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal Até lá Muito obrigado Valeu e... Falou!